Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horário você vai ver esse vídeo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O que você me diz de receber todos os dias é, todos os dias, a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração e para aqueles que estão necessitados. Então, envie esse vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe o link desse vídeo com outras pessoas. Você vai estar recebendo vídeos para aumentar a sua fé, para alimentar a sua fé e a sua esperança. Vídeos que falam sobre a palavra de Deus. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tem aí o coronavírus e tantas enfermidades e tantos problemas que assolam a humanidade. E você é um privilegiado, uma privilegiada que vai estar recebendo a palavra de Deus no seu lar, na sua vida, no seu coração. A palavra de Deus para você. Vamos falar aqui sobre o poder da oração? Já se inscreveu no canal? Já? Parabéns! Parabéns! Você se inscreveu no canal? Parabéns! Você não é inscrito ainda? Então se inscreva! Se inscreva e ative o sininho para você receber os novos vídeos quando eu postar. Você vai receber os novos vídeos que eu vou estar postando no canal. Se inscreva no canal. Já se inscreveu? Então vamos lá. Vamos falar sobre o poder da oração. Você é uma pessoa especial para Deus. Não importa a sua condição financeira. Você é uma pessoa especial para Deus. Sabe esse problema que você está enfrentando? Ele tem solução. Sabe como? Através da oração. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Todas as coisas são possíveis ao que crer. E se você está assistindo esse vídeo, é porque você crê. É porque Deus tocou no seu coração. Deus tocou em seu coração para que você assistisse esse vídeo. Para que esse vídeo chegasse até você e já compartilhe com alguém da família. Vamos falar sobre o poder da oração. A sua oração, ela não é em vão. Você que está orando, você que está clamando a Deus, a sua oração, ela não é em vão. Ela não é em vão. Ela não está sendo em vão. Jamais será em vão. Deus está ouvindo a sua oração. Eu deixei anotado aqui, é, eu deixei anotado aqui para falar para você sobre apenas quatro respostas de oração na Bíblia. Quatro respostas, são muitas, é óbvio, são muitos, mas apenas quatro para você. Apenas quatro respostas para você. Então nós vamos falar aqui sobre o poder da oração e quatro respostas para você. Vamos falar sobre o poder da oração. O telefone está tocando, está interrompendo aqui a gravação, o vídeo. Mas vamos falar aqui sobre o poder da oração. Quatro respostas para você, para servir para você essas quatro respostas, como que, como incentivo para você orar. Porque Deus não mudou, Deus é imutável. Você crê? Então se você crê, você já é um abençoado, uma abençoada. Nós vamos falar, eu vou falar para vocês, eu deixei anotado aqui para poder estar passando para vocês, sobre Moisés. Quando Moisés chegou, quando Moisés estava liderando o povo, a saída ali do Egito, Moisés chegou diante do Mar Vermelho, o povo começou a criticar Moisés. Olha aquela situação, Mar Vermelho, faraó atrás, o mar na frente, não tinha para onde o povo correr. Restava o quê? Orar a Deus, clamar a Deus. Porém, eles foram ali falar com Moisés, criticar Moisés, por que nos tirasse da terra do Egito, o que nós vamos fazer agora? O faraó está atrás, o mar na frente, nós vamos morrer, o que nós vamos fazer? E Moisés, como um servo de Deus, o que ele fez? Ele orou a Deus e perguntou para o Senhor, Senhor, o que eu faço? Você vai encontrar lá em Êxodo 14, 15. Êxodo, na Bíblia, Êxodo 14, 15, você vai ver que ele orou a Deus e o Senhor falou, mande que o povo marche, que o povo continue, estenda sua mão sobre as águas com o seu cajado e as águas vão se abrir, se dividir e a água se abriu, o mar se abriu, as águas ali se dividiram e o povo passou em terra seca. Olha só a oração de um servo de Deus, o povo reclamando, o povo murmurando e ele orou e Deus falou, continue marchando. Então aquilo que aos seus olhos, aos meus olhos parece que é impossível, ele é possível para Deus. Tudo é possível através da oração. Então Moisés clamou a Deus e eles passaram ali o mar vermelho, ali em Êxodo 14, 15. E depois nós temos também Jacó. Jacó, ele estava precisando do quê? De proteção. Ele saiu para peregrinar para uma terra estranha e pedia proteção a Deus. Então ele fez uma oração também a Deus para que Deus desse proteção na viagem, a ida, permanência e a volta dele. Então Jacó precisava ali de proteção. Você vai encontrar isso, eu estou vendo aqui, você vai encontrar em Gênesis 28, 20. Leia lá em Gênesis 28, 20, que você vai ver que Deus ouviu a oração de Jacó e Deus protegeu, guardou ele, prosperou ele por onde ele andou. Deus levou em paz, em segurança e guardou, trouxe em paz e segurança Jacó. Lá em Êxodo, lá em Gênesis, lá em Gênesis 28, 20. Gênesis 28, 20, você vai ver ali sobre, então Jacó orando e pedindo a proteção de Deus. Que tipo de resposta você está precisando? É uma porta financeira? É uma porta de emprego? É uma cura de uma enfermidade? O que você está precisando? O poder da oração, a sua oração tem poder. A sua oração tem muito poder. A nossa oração tem poder. Deus tem prazer em responder a minha e a tua oração. Você já ouviu falar muito em Ana? Ana era uma mulher estéreo. Ana queria o quê? Ter filho. Quantas mulheres hoje querem ter filhos e não conseguem, né? Fazem tratamento, procuram medicina e não conseguem. Tem coisas que só Deus pode fazer. Tem curas que só Deus pode fazer. Tem portas de emprego que só Deus pode abrir. Tem muitas coisas que só Deus pode fazer. E ele vai fazer através da oração. Então Ana estava ali angustiada porque o seu esposo aí, Alcana, tinha Ana e tinha Perina. Perina tinha vários filhos e Ana não tinha filho. Ana não tinha filho, mas Perina tinha vários filhos. E Ana então ficava entristecida com aquilo. E ela começou a orar a Deus. Ela orou, buscou tanto tempo, 25 anos buscando a Deus em favor desse filho. E você vai ver que Deus respondeu a Ana quando ela fez um voto a Deus. Faça um voto a Deus pra você receber a tua benção. Pra você receber a tua cura, o teu livramento, a porta de emprego, aquilo que você está precisando. Faça um voto a Deus. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Você vai encontrar sobre Ana. É, você vai encontrar sobre Ana, que ela fez esse voto a Deus. Você vai encontrar na palavra do Senhor. Isso vai aumentar e edificar mais a tua fé. Lá em 1 Samuel. 1 Samuel, ali no versículo. 1 Samuel, capítulo 11. Ali no versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11 de Samuel. 1 Samuel, você vai ver que Ana fez um voto. E Deus ouviu a oração de Ana. Deus vai ouvir a tua oração também. O poder da oração. A sua oração tem muito poder. A sua oração tem poder. Continue orando. Não desista. Não desista. Continue orando. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Deus é maravilhoso. Ele vai entregar nas tuas mãos a vitória que você tanto precisa, que você tanto busca. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe. Tem mensagem de Deus pra tua alma, pra tua vida todos os dias. E para finalizar aqui, tem aquela passagem do cego Bartimeu. Quando Jesus estava andando aqui na terra, ele passou por uma aldeia, passou por um lugar ali onde estava o cego Bartimeu. Bartimeu estava ali esperando Jesus passar, porque ele precisava da cura, ele precisava do livramento. Que tipo de cura você está precisando? O que você está precisando? Clama, ora, busca. O Senhor vai te dar vitória. Jesus, ele vai te abençoar. Vai dar aquilo que você precisa. Na hora certa, no tempo certo, mas vai te dar. Mas você tem que orar. Você tem que pedir. Você vai encontrar, é, você vai encontrar sobre Bartimeu. Você vai encontrar sobre Bartimeu. Ali em Marcos, no Evangelho de São Marcos. Você vai encontrar no capítulo 10 e no versículo 46. Em São Marcos capítulo 10, versículo 46, você vai ali ver que Jesus curou o cego Bartimeu. Jesus sabia que ele estava cego. Ele chegou para o Senhor e começou a clamar. Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim. Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim. Aí chamaram ele. Jesus falou, manda ele vir até aqui. Quando ele chegou próximo de Jesus, Jesus perguntou, o que você quer? Jesus sabia que ele queria ver. E ele falou, Senhor, que eu veja. E imediatamente ele viu. Jesus abriu os olhos dele. Ele viu. Então, nada é impossível para Deus. Tudo é possível através de oração. Um clamor, uma oração é um clamor. Se você não tem mais palavras para orar, derrame lágrimas. Dobre o seu joelho, chore na presença do Senhor. Uma lágrima para Deus é uma frase. Uma lágrima para Deus é uma frase. Veja o poder da oração. Tem quatro exemplos para aqui que eu deixei para você. Mas existem muito mais exemplos na palavra de Deus. Muito mais. Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Vai orar cada vez mais. No teu quarto, na sala, não importa. Você vai orar, você trabalha bastante. Fique em espírito de oração no seu trabalho. Fique em espírito de oração. Você está orando em favor do teu filho? Da tua filha? Do esposo? Da esposa? De um trabalho? De um processo que está na justiça? Que está fechado ali? Que não abre a porta de maneira alguma? Vai se abrir agora a partir de agora. Através do poder da oração. Através do poder da oração. Então, se inscreva no canal para que você receba novos vídeos, ativando o sininho. Se ativa o sininho, você vai receber os novos vídeos. Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E lembre-se, você vai ser um vencedor. Você vai ser uma vencedora. Você só precisa colocar a sua oração, a sua fé em prática. Ore. Ore. Mas ore bastante. Porque Deus vai responder. E as pessoas que estão à sua volta, ao seu redor, vão ver Deus agir na sua vida. Quando você receber a tua bênção, a tua vitória, muitos vão ficar sem entender como é que você conseguiu isso. Sabe como que você conseguiu isso? Orando. Você orando, buscando ao Senhor. Foi assim que você conseguiu. Deus abençoe grandemente. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas.